No jogo que marcou a estreia do técnico Banana, foi a equipe da casa que abriu o placar no final da primeira etapa com o Vandinho. Na segunda, o Marreco foi atrás do prejuízo e Café empatou. Ainda no início do segundo tempo, Japa virou o jogo para o Marreco. Mas Lion empatou novamente. E Felipinho marcou o terceiro do São José. Final 3x2 São José, na casa do adversário.